Música Dos 66 estabelecimentos interditados durante as fiscalizações nesta semana, 27 serão reabertos por conta de pendências burocráticas que não envolvem segurança. A decisão foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto na noite desta sexta-feira, 1º de fevereiro, após uma longa reunião com os donos de bares e casas de shows de Manaus. As incursões continuarão hoje, amanhã e sempre, porque nós não sentimos que a cidade esteja segura só do que fizemos até agora. O que houve de novidade em relação ao que estava sendo feito até então, é que nós decidimos, com uma questão de sensibilidade, tem pessoas que não tem nada a ver com segurança e que devem um documento. Essas pessoas terão o dia de funcionar normalmente, com o dever de procurar, logo no início da semana, os departamentos que os notificaram. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Cátia Cruz, informou que as casas fiscalizadas nesta sexta-feira não estão na lista e os estabelecimentos notificados têm até sexta-feira para regularização. As casas que foram interditadas hoje não estão nessa lista, porém permanece o critério. Se a interdição não foi pelo bombeiro ou pela Corrisa, se foi semestre, se foi semestre, se foi em clube, elas podem funcionar até sexta-feira, mediante o tempo de ajustamento. Marcelo Oliveira, responsável pela Casa da Mamãe, um dos estabelecimentos que continua fechados, solicitou um auto de vistoria dos bombeiros, que será realizado sábado, dia 2. A gente solicitou o auto de vistoria do bombeiro, que o bombeiro vai fiscalizar amanhã e as casas só foram liberadas, as casas que estão autorizadas pelo bombeiro, e a nossa só pode fazer a vistoria. A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, Janete Fernandes, representou seis estabelecimentos que foram autuados. Ela falou sobre a burocracia da fiscalização. A fiscalização continua, mas orientação, que seja dada orientação, que seja dada, que não corre risco de vida, prazo para adequação e etc, principalmente para os órgãos burocráticos, como a Vará e tal, que a dificuldade que você tem de tirar uma licença, por exemplo, da SEMAS, da SEMEF, é bastante complicada. Então desburocratize para que a gente se torne legal. O capitão do Corpo de Bombeiros, Eliton, apontou as principais irregularidades nas vistorias. As maiores irregularidades constatadas nas nossas vistorias são problemas como a ausência de extintor de incêndio, o princípio básico de combate a incêndio, que é o extintor, a questão de saída de emergência, elas não existirem em vários locais, não estarem devidamente sinalizados, e a ausência de sinalização de rota de fuga, que permita à pessoa que está dentro desse estabelecimento, numa situação de sinistro, de alteração no ambiente, ela saber para onde ela deve se dirigir, onde ela deve buscar a saída mais próxima. A lista dos estabelecimentos que voltarão a funcionar neste fim de semana estão disponíveis no portal da E24AM. Obrigado. 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 Obrigado.